Eita, como assim? Ataque? Caramba, os pillagers estão atacando o Noob, viu? Mas... Cara, eu não fiz nada. Como assim eles podem estar atacando? Meu... Pior que eu não estava... Meu Deus, agora eu vou ter que enfrentar esses caras, vou ter que matar todos eles. Não... Que hora, hein, pillagers? Que horas, hein? Por que vocês estão me atacando agora? Eu não estou entendendo isso. Ainda mais atacando o Noob, viu? E eu, hein? Ainda bem que pelo menos eu estou bem preparado de equipamento e de comida, né? Já pensou se eu estivesse sem comida e sem equipamento? É, é... Rick Minho, o que eu tenho que falar aqui? Fala o que está escrito na tela, tio Tonho. É, é... 45 minutos antes. Salve, salve, galerinha. Sejam muito bem-vindos ao Gameplay de Noob. Eu sou o tio Rick e hoje nós estamos aí em uma aventura. Nós vamos em busca, ver se a gente consegue, talvez, encontrar em um dos entrepostos pillagers, né? Aquele... 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 Aquele bichinho novo que... Assistente. Aquele assistente novo que entrou na 1.19 aí. O Alley. Vamos ver se a gente encontra ele em um dos entrepostos pillagers. Que eu sei que tem um entrepostos pillager no deserto. Que, se não me engano, tinha jaulas. A gente tem que encontrar esses entrepostos que tem jaulas. Pra gente poder encontrar os Alley. Ou então nas mansões, né? Mas as mansões estão bem distantes pra gente ir. Não vou fazer essa aventura hoje, não. Bom, é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E vamos, então, nessa aventura em busca dos Alley aí. Como o deserto é bem distante, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voando e eu faço um corte aqui no vídeo quando a gente chegar lá. Depois de voar aí uns 15 minutos, mais ou menos. Tô procurando faz tempo aqui o deserto. Esse local do deserto. Porque, afinal de contas, eu já tinha encontrado isso aqui. Fazendo a série do despertar, né? Mas não marquei coordenada nem nada. E agora foi um sufoco pra localizar. Foi mais ou menos uns 10, mais de 10 minutos de voo. Foi uns 15 minutos de voo pra gente localizar aqui o entrepostos do pillager. E vamos dar uma olhada se a gente encontra algo interessante. Se a gente encontra ali os Alley. Bom, vamos limpar a área aqui e matar todos os pillagers. Pra facilitar um pouco aqui a nossa caçada. Tomara que não tenham muitos pillagers. Ih, já vi que tem bastante, hein? O entrepostos tá lotado, tá bem cheio. Tem problema não, vamos matar todo mundo. E é neste momento que eu me esqueço que a duração é de 60 minutos. O ataque às nossas vilas. Pois é. Fazer o quê, né? Tentar matar todo mundo antes que anoiteça, né? Porque depois que anoitecer a coisa fica bem pior aqui. Porque daí vai juntar os monstros da noite. E mais os pillagers. Aí tem mais aqui, ó. Ah, ali, ó. Ali tá ali a... Tá ali a jaula que eu vi. Mas pelo que eu vi não tem... Ai, caramba. Só tá o... Só tá ali o... O golem. Vamos soltar o golem. Pronto, meu amigo. Você tá livre. Fuja. Fuja daqui. Pois é. Acho que não tô vendo nenhuma outra jaulinha dessa, não. Eu acho que é a única que tinha. Infelizmente, acho que não tem... Não tem aí o... Usar lei aqui nessa... Nessa... Pelo menos não nesse entreposto. Vamos pelo menos ver se a gente consegue ter alguma coisa boa dentro desse baú, né? Vai que tem a corneta pelo menos aqui, né? O chifre da cabra, né? Vamos ver se tem aqui, de repente, alguma coisa boa. Né... Né... Nada de bom. Só uma proteção 2 ali que até serve pra alguma coisa. Mas... Só isso. Ah, vamos levar mesmo assim. Vamos levar o que tiver aqui. Pelo amor de Deus. Que... Que pobreza de... De pillager, mano. Vocês não tão pilhando ninguém, não, mano. Quantidade de vila no deserto, vocês não tão pilhando ninguém. Cadê as... As riquezas de vocês? Bom, vamos voltar pra noob, viu, então, pessoal. Vamos voando pra lá. E voltar pra noob, viu. Eita, como assim? Ataque? Caramba, os pillagers tão atacando noob, viu. Mas... Cara, eu não fiz nada. Como assim eles podem estar atacando? Meu... Pior que eu não tava... Meu Deus, agora eu vou ter que enfrentar esses caras. Vou ter que matar todos eles. Não. Que hora, hein, pillagers? Que horas, hein? Por que vocês estão me atacando agora? Eu não tô entendendo isso. Ainda mais atacando noob, viu. E eu, hein. Ainda bem que pelo menos eu tô bem preparado de equipamento e de comida, né. Já pensou se eu tivesse sem comida e sem equipamento? Faltam só dois aqui dessa onda aqui. Vamos ver se a gente encontra e já se livra desses caras. Tá ali o safado. Vamos pegar ele. Vai, morre, diabo. Morre. Aí. Aí o outro tá ali, ó. Mais um ali. Falta só mais esse aqui e já vai começar outra onda. Bom, pelo menos eles estão dropando bastante esmeraldas, né. Isso é muito bom. Bom, vamos procurar tentar localizar a próxima onda. Ah, tá bem ali. Vamos lá, vamos lá. Faltou uma barrinha de HP em cima dos mobs no Bedrock. Não? Eu não sei o que vocês acham. Eu acho que falta uma barra de energia. Devia ter a barrinha de energia aí que tem na Java, né. Pelo menos nos mods tem, né. Devia ter na versão original aí a barrinha de HP. Faltam mais alguns dessa onda. Vamos procurar. Ah, ali estão eles perto da fazenda. Perto da fazenda. Eu não queria que eles entrassem em nenhuma das propriedades. Porque se eles entrarem eles correm o risco de acabar causando uma destruiçãozinha, né. Mas vamos tentar fazer... Ih, acabei de botar um pra dentro. Não tem problema. Vamos tentar se livrar o mais rápido possível deles. Esses aqui até não causam destruição, não. O que destrói é aquele mago, né. Ah, opa. Mas vamos ter que dar a volta pra poder... Não, vamos quebrar aqui. Ah, não. Não, vamos quebrar. Vamos dar a volta. Pegar as esmeraldinhas. Opa, tem um nadando ali no rio. Vamos lá. Vamos atrás dele. Vem cá, vim. Só falta ser. Só falta ser dessa onda. Já vai começar outra onda. Provavelmente ainda. Mais um mundinho começando. Ih, vamos... Ih, já tô ficando sem espaço de inventário, hein. Tava demorando pra chegar as bruxas junto. Olha as bruxinhas ali. Ei, bruxa. Vamos com cuidado com elas. Porque elas... Elas são complicadas, hein. Ela já acertou. Meu Deus. Esperar sair e passar o efeito dessa poção. Não quero morrer aqui, não. Eita, efeito demorado que não passa. Bom, passou o efeito. Eu não vou esperar muito aqui recuperar o HP. Eu acho que só tá faltando uma bruxa e mais um. Ah, isso. Tá aqui. Esse já era. Falta só agora uma bruxa que eu acho que ela tá ali do outro lado. Vamos tentar... Tentar fazer de tudo aqui pra não morrer. É nada. Acho que ainda tem mais uma bruxa do outro lado ali. Uma bruxa ou um zumbi? Será que... Vamos dar uma olhada. Aí, essa já era. Vamos voltar lá agora que tem mais uma bruxa lá ainda. Eu acho que é uma bruxa, hein. É um pillager. Eu acho que lá na frente tem uma bruxa. Se não me engano... Ou uma bruxa ou um zumbi, não sei. Vamos dar uma olhadinha. É, não. É uma bruxa mesmo. Caramba. Pra vir três bruxas numa onda aqui, eu tô achando que a última onda vai ser devastadora, hein. Mais uma onda e os caras estão pra dentro do sítio. Vamos tentar, né, pra dentro da fazenda aqui. Eu vou tentar não entrar. Vou tentar matar por fora aqui mesmo. Se bem que eu vou ter que entrar pra pegar o loot, né. Olha aqui, ó. Meu Deus. O que eu falei? Olha isso. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Ah, eu vou morrer aqui. Com certeza eu morro aqui. Não vai dar não, mano. Não vai dar não. Mano, eu vou bater em retirada. Acho que sobrou dois ali. Sobrou dois. Vou bater em retirada. Eu deixo recuperar um pouco do HP. E eu acho que eu vou... Ah, sobraram dois, ó. Sobraram dois. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Acho que o HP já tá subindo. Vou tentar matar esses dois aqui. Matar esse aqui. Faltou só mais um. E aí já vai começar o próximo ataque, hein. Próxima onda. Não contou dois. Tem mais um. Cadê o último? Ah, tá lá, ó. Ah, que fervo caldo. Vamos por aqui mesmo. Ah, miserável. Não vem me acertar, não. Não vem, não. Pronto. Essa onda já era. Vamos pegar ali o loot. Tentar pegar rapidão. O duro é que eu tô sem espaço no inventário. Aí, já tem gente me atacando aqui, ó. Ai, 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 ai. O que é isso? Ah, é do invocador. Será que sobrou ele pra matar? Ah lá, mais uma onda. Meu Deus. E eu não consegui encher... Ah lá, pegar o totem. Pegar esse totem. Eu não consegui. Eu vou jogar fora o que for desnecessário aqui pra poder pegar esse loot, né. Então, vou largar esse loot também aqui. Daqui a pouco eu perco essas esmeraldas, essas coisas boas. Eu vou jogar o que não prestar e ficar com... Ah lá, tem dois ali já. Nossa, eu não tô preparado. Um arco aqui agora me ajudava, hein. Mas eu queria o meu arco. Não esse... Esse arquinho que dropou aqui. Não vai servir pra nada. Eu queria o meu arco. Deixei dentro da... Dentro do baú lá na... Na base. Olha quantos. Meu Deus. Que nem é a última onda, hein. Eu tô imaginando a última onda como é que vai ser, cara. Vamos lá pegar esse loot. O duro é que eu tô sem espaço de inventário. Eu tô vindo e não tô conseguindo pegar nada, cara. Tá, vamos lá. Vamos tentar pegar pelo menos as esmeraldas e o livro. O restante eu deixo aqui. Vamos dropar o quê? Vou dropar essa arma quebrada aqui. Faltou esmeralda. Faltou o livro. Vamos pegar... Aí, faltou o livro. Somente agora. Vamos pegar o quê? Vou jogar fora... Ah, joga fora qualquer coisa. Joga fora esse machado. Pronto. Bom, agora creio eu que seja a última onda, hein. Deve ser a última onda. Tomara. Pelo amor de Deus. Eu vou me preparar aqui com o alimento. Vamos chegar... Vamos tentar chegar ali. Ali, ó. Estão ali, ó. Tá todo mundo junto. Pelo menos eu acho que fica um pouco mais... Ai, caramba. Não fica tão fácil, não. Porque eles também me acertam desse jeito. Nossa, tá dando muito dano. Tá dando muito dano. Eu vou morrer aqui. Não, não, não. Não, não. Ah. Bom, pelo menos a minha cama é próxima aqui. É bem perto da fazenda, né. Vamos voltar pra lá. Pera aí. Não vamos voltar sem equipamento, não. Vamos pegar o equipamento aqui. Cadê? Vamos pegar esse equipamento aqui que tá aqui. De reserva. Só pra eu poder enfrentar. Faltou acho que uns três ou quatro pra matar ainda. Então, pelo menos assim, eu não vou de moza banando. Vamos equipar tudo, né. E aí a gente vai preparado dessa forma. Correr lá, matar rapidinho eles. Acho que faltou dois ou três, se não me engano, hein. Matar o mais rápido possível eles. Pra tentar recuperar esses itens. E tomara que seja... Eu acho que é a última onda. Não é possível. Só pode ser a última onda. Aí vai, bate, 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 bate. Aí foi pra longe. Isso. Aí... Caramba, quantos tem ainda? Não tem só três, não. Tem muito mais. Meu, tem muitos. Sai pra lá, Vex. Aí. Nossa, quanto loot, mano. Meu Deus do céu. Vem pra cá pra morrer. Isso. Ah, eu vou conseguir. Vou conseguir. Falta só um. Falta só um. Aí. Consegui. Rapaz, consegui. Inesperado. Eu não tava nem imaginando que fosse acontecer isso aqui. Cara, por um vacilo. A vila foi atacada aí. Mas tá bom. Conseguimos derrotar aí. Apesar de uma morte. Mas tá valendo. Foi vacilo. Eu devia ter colocado o totem na mão, né? Tava com dois totens, eu acho. Não. Tava com um totem. Vamos ver qual foi o resultado aqui. O que loot que a gente conseguiu aqui de bom, né? O que tanto que a gente conseguiu de bom. Agora tem que filtrar aqui. Que eu tô sem espadas no inventário. Filtrar aqui. Pegar só as coisas boas. E vamos ver o que a gente pegou de bom. De tanto de bom aqui. Nessa aventura. Até que não foi tão mal. A gente foi em busca dos... Dos Alei. Não conseguimos encontrar os Alei. Fiz a... Fiz o erro aí de... De chamar pra batalha. Eu uso os Pillagers. Mas tá valendo. Vou colocar o baú aqui. Dá pra colocar alguma coisa? Não dá pra colocar nada. Aqui não tem nem espaço no meu baú do... Do Ender. Mas tá bom. Vamos colocar isso aqui. E jogar algumas coisas fora. Pra gente poder pegar o restante do loot. Pegar o item oficial, né? Meu equipamento oficial. Deixar ele já equipado. Pronto. Agora sim. Vamos lá pegar o restante do loot. E por fim. Valeu muito a pena. Olha aí. Dois livros. Três livros novos. Conseguimos aí. Três totens. Algumas esmeraldas. Bastante esmeraldas. Quase mais de cem esmeraldas. É. Valeu a pena. Foi sufocante. Mas valeu a pena. Bom. É isso aí. Meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. E é novo por aqui. Clique no botão inscrever-se. E não se esqueça de ativar o sininho. Para receber as notificações de vídeos novos do canal. Assim você não perde nenhuma notificação. E sempre vai estar por dentro. Sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Todas as segundas, quartas e sextas. Vídeo novo pra vocês. Às seis da tarde. E também quero convidar vocês a participarem das nossas lives de Minecraft. Venham participar das nossas lives do Noob. Toda terça, quinta e sábado. Das seis da tarde. Às nove da noite. E também não se esqueça de deixar um comentário bem bacana. Pra gente aí na área de comentários. Deixe um comentário da hora seu. Marca sua presença aqui pra gente pessoal. Deixe um comentário bem legal seu aí. O comentário mais legal. Da hora mais bacana. Eu vou deixar marcado aí. No topo. Vou fixar o topo. O comentário mais legal. Que eu leia aí. Que eu gostar. Beleza? Lembrando pessoal. Comentário relacionado ao vídeo. Se você gostou do vídeo e tal. Não comentário aleatório. Tipo primeiro e segundo. Bom é isso aí meus amigos. Mais uma vez. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.